Olá para você interessado em refletir sobre a vida, seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. Vamos dar hoje continuidade aos estudos sobre os grandes pensadores da humanidade e nesse vídeo vamos falar sobre aqueles que tinham um pensamento similar ao de Parmênides que foi o nosso último filósofo analisado. Para começar é importante visitar a história de Xenófanes de Colófon que foi o mestre de Parmênides. Ele incentivou não só o principal nome da filosofia eleática como muitos outros durante sua vida, já que era nômade e também rapzodo, ou seja, espalhava seus conhecimentos e opiniões por onde passava, por meio de canções e histórias. Sabia interrogar e narrar como poucos em sua época. Xenófanes nasceu em 570 a.C. em Colófon, na Jônia, mas percorreu muitos lugares, inclusive a Sicília e Eleia. Ele combatia o antropomorfismo, que é a crença de que deuses poderiam ter formas e ações de um ser humano. Deus seria único, em nada semelhante aos homens. Eterno, não gerado, imóvel e puro. Ele condenava, portanto, a mitologia e seus deuses mundanos. Era panteísta, doutrina que crê que Deus é a natureza e a natureza é o próprio Deus. Deus ou a natureza, o que, para Xenófanes, é a mesma coisa, sabe de tudo. É todo olho, ouvido e espírito, mas uma espécie de espírito material. Esse todo natural que rege e move tudo pela força do nous, que é a inteligência ou o pensamento. Ainda sobre religião, o filósofo trouxe como reflexão, de modo mais sistemático, a discussão sobre as diferenças entre os deuses de cada povo e introduziu questões céticas sobre a religião. Além disso, Xenófanes condenava a luxúria e defendia a sabedoria e os prazeres sociais, sem excesso. Acreditava que a inteligência é melhor do que a força bruta e fazia a separação entre o percebido e o refletido, sendo que perceber é ter mera informação passageira, e refletir é buscar verdadeiramente o conhecimento. A alma humana funcionaria como princípio de conhecimento, mas limitada. Na maioria das vezes, chega apenas a doxa, ou opinião. A Arqué, para Xenófanes, seria a Terra. Em alguns fragmentos, disse que a Terra é o princípio de tudo. Tudo sai da Terra e tudo volta à Terra. Um segundo nome, que não pode ficar de fora de nossa lista, eleática, é Xenão, nascido em Eleia em 490 a.C. Este filósofo é considerado como o principal seguidor e discípulo de Parmênides. Sendo muito provável também que Xenão tenha sido seu Eromenos, um jovem envolvido em uma relação amorosa com um homem adulto. Discípulo feroz de Parmênides, Xenão defendia suas ideias com unhas e dentes, reverberando o conceito de unidade do ser em detrimento da pluralidade. Sua obra foi quase toda para dar base sólida à obra de Parmênides. Seu método foi o da elaboração de paradoxos. Não pretendia refutar as teses que combatia, mas mostrar os absurdos daquelas teses e, portanto, sua falsidade. Um método que é conhecido como o da redução ao absurdo. Seus paradoxos mais conhecidos é o de Aquiles e a tartaruga e o da flecha. Explicando rapidamente esse primeiro, Aquiles, herói grego, e uma tartaruga decidem apostar uma corrida. Como a velocidade de Aquiles é muito maior do que a da tartaruga, ela ganha de presente uma vantagem. Começar a corrida um trecho na frente da linha de largada de Aquiles. Segundo Zenão, Aquiles nunca passará a tartaruga, pois quando ele chegar à posição inicial A da tartaruga, ela já se encontrará mais à frente, numa outra posição B. Quando Aquiles chegar à posição B, a tartaruga já terá avançado à posição C, e assim sucessivamente até o infinito. É claro que, nesses paradoxos, podemos encontrar muitas falhas. Como não considerar a velocidade, o tempo, como vemos propriamente, e até desconsiderar simples proposições matemáticas. Porém, servem para a tentativa de firmar muitos dos pensamentos da escola heliática. Como político, Zenão teria sido torturado e morto em 430 a.C., por ter participado de uma conspiração contra um tirano local. Quando questionado pelo tirano quem teria sido seus cúmplices, ele deu os nomes dos mais próximos do próprio tirano. O filósofo, Zenão, teria cortado sua língua com seus dentes e cuspido contra o tirano, a fim de demonstrar que não delataria seus cúmplices. Outra história diz que ele cortou com seus dentes a orelha ou o nariz do tirano, sendo neste momento fuzilado e morto. Zenão foi considerado por Aristóteles o fundador, criador da dialética, na forma de contraposição e contradição de ideias. A dialética como arte de provar ou refutar um argumento partindo de princípios admitidos por seu interlocutor. O conhecimento seria concebido somente se seguidas as leis lógicas da razão. Não devemos negar os sentidos, mas devemos saber que eles nos levam ao erro e à mera opinião, e não é critério para a verdade. Zenão desprezava Atenas como centro da cultura grega e tinha a composição de Deus com quatro atributos. O primeiro, a eternidade. O segundo, a unidade. O terceiro, Deus seria a forma de uma esfera, pois é em toda parte igual. E quarto, Deus não é nem limitado, nem ilimitado, nem móvel, nem imóvel. Outro nome de destaque na escola de Parmênides foi Melisso, nascido em Samos em 470 a.C. Sua importância se deu por dois grandes fatos. O primeiro é que, segundo fragmentos de obras antigas, Melisso teria produzido influências no atomismo de Leucipo e Demócrito. O segundo fato, conforme conta Plutarco, é que em 442 a.C., ele teria sido comandante da frota de Samos que derrotou os atenienses de Péricles. Para quem ainda não sabe, Péricles foi um dos maiores líderes democratas do mundo antigo. Além disso, outras ideias que podemos encontrar no que chegou até nossos dias em relação a Melisso é a que o conhecimento sensível é falso, que o universo é infinito, imutável, imóvel e uno, e que o ser não pode ter vindo do nada ou acabar no nada, afinal, nada pode surgir do nada. Bom, pessoal, esses foram, em minha concepção, os grandes filósofos da escola heliática que seguiram ou influenciaram Parmênides em suas ideias. Se vocês conhecem mais algum ou querem perguntar ou analisar, não deixem de comentar o vídeo. Não deixem de ver os outros vídeos do canal e acessar também mais conteúdo no site filosofia-refletir.uix.com.br filosofia. Por hoje, muito obrigado e até o próximo vídeo.